O que é que acontece? Quando vocês estão fazendo os eventos, eu vou estar comentando algumas coisas. Primeiro que a gente tem um tempo muito ingrato. A matéria é toda enxugada para comportar, na verdade, a emenda de duas disciplinas, que seria física 1 e física 2 clássica. Mas, o que acontece? Quando chega nesse momento aqui, que é o momento de explicar um movimento circular, eu gostaria de ter mais tempo para poder não estar dando muito conteúdo para vocês. Mas, infelizmente, a gente não tem. A gente vai ter que apertar a matéria para poder comportar tudo. Eu vou estar falando de alguns princípios básicos, que são coisas que caem até em concurso. Eu acabei de fazer um concurso do CEPET. Metade, foram cinco questões. Metade da sua obra foi só o movimento circular. Então, assim, é o tipo de coisa que, vamos dizer assim, eu tive dificuldade na faculdade logo no início para aprender, e é o tipo de coisa que você não gostaria de ficar ensinando um concurso logo de cara. Mas, com o tempo, quando você vai estudando e vai aprendendo medo, você vai entendendo que a coisa não é tão difícil assim. Você vai vendo uns exemplos, você vai aprendendo um pouco o medo. A única coisa que chateia, talvez, é que eu quero que vocês prestem atenção, é esse símbolo aqui. Você fica um pouco com medo da matéria, só por causa desse símbolo, essa cruz, que está entre o R e o P, e entre o R e a força. Eu não vou entrar em muitos detalhes, é só uma questão, assim, formal, e isso é uma questão formal de matemática. A gente coloca essa cruz, porque, na verdade, você está fazendo em um produto de dois vetores. É só uma formalidade, entende? Geralmente, a gente coloca ponto quando você está fazendo o produto. Quando você está fazendo o produto de dois números, você coloca um ponto, ou até não coloca nada. Mas, quando você faz um produto de dois vetores, você tem que botar essa cruz para te lembrar que o que você está fazendo é um produto vetorial. E o que é um produto vetorial? Eu até comentei menos aqui e esqueci. Deixa eu botar o vetor aqui. O que é um produto vetorial? Ele vai te ensinar, ele vai te ensinar a como, como você está trabalhando com coisas que rodam, com coisas de gelo, você vai aprender a estar se orientando pela chamada regra da mão direita. Ou, no fundo, é regra do parafuso. Se você, um dia, tiver dificuldade de apertar o parafuso ou desapertar o parafuso, você vai lembrar dessa regra da mão direita, que, no fundo, no fundo, vem te lembrar o que significa esse sinal de multiplicação. O que a regra da mão direita vai te dizer? Ela vai te dizer, eu só estou fazendo um comentário, um comercial em si. Ela vai te dizer as seguintes coisas. Se você quiser, se você tiver dois vetores e voltar a fazer um produto, como, por exemplo, finge que você tem, acho que eu vou dizer que é esse lado aqui. Imagina que você tem que ser o aqui, o A. Imagina que você tem que ser o aqui, é o B. Se você quiser fazer esse produto vetorial A com o B, o que vai acontecer? Você tem que seguir a regra do parafuso, que é da mão direita. Você simplesmente vai pegar os seus dedos maiores, né? Sem seu polegar. Você simplesmente vai apontar os seus dedos no primeiro vetor que vem aqui no produto. A ordem é importante. Isso aqui talvez é a primeira coisa matemática que a gente aprende em que a ordem é importante. Geralmente a gente fala que a ordem de produto não altera. Aqui é o tercinho. Você primeiro vai olhar o primeiro vetor que vem na frente, que é o A. Vai colocar seus dedos aqui e vai olhar para o segundo. Os seus dedos, ele tem que fazer um movimento como quem vai querer abraçar. o segundo vetor. No caso, o vetor B. E nesse movimento que você vai abraçar, é como se você estivesse segurando um... É como se você estivesse segurando um... um achado de pena em que você vai querer desenroscar um parafuso. Entende? O parafuso, para sair, você sempre tem que rodar ele nesse sentido, na direção que apontam seus dedos. seus dedos que estão abraçando a... a ferramenta. Como é que eu sei que ele vai sair? Porque, quando você... Esse movimento, o meu polegar, ele aponta exatamente para fora. As coisas são feitas, construídas para ser dessa maneira. A gente vive num mundo de testes. Então, se você quiser desarrachar o parafuso, você roda nesse sentido. Ou seja, se eu rodar nesse sentido, eu vou estar... tendo um vetor imaginário que me aponta para fora do quadro. Esse vetor imaginário que aponta para fora do quadro, eu quero que vocês imaginem como se fosse um parafuso que está saindo. Está fora do quadro. Né? É... Aí, isso... Essa é a parte estranha da coisa, né? A gente, na física, a gente inventa um vetor, entende? A gente inventa um vetor que sai para fora do quadro. Ou seja, a gente vai estar trabalhando aqui, vou estar aqui imaginando um vetor que sai para fora do quadro. Né? Como se fosse assim. E a gente inventa, ou seja, a gente vai estar trabalhando com alguma coisa que é tridimensional. Né? Vocês fiquem tranquilos. Nos exemplos, a gente não vai estar preocupado com as três dimensões, mas eu estou fazendo comentário. Essas três dimensões, aqui, é simplesmente assim. Você não vai ficar muito preocupado, porque isso aqui é só para te lembrar que existe um vetor aqui que te lembra como se fosse a ferramenta que você vai fazer esse movimento. Entende? Isso é só para te lembrar. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês, toda vez que vocês olharem esse produto, esse produto, ele vai estar associado a um vetor que vai estar da fora do quadro rodando as coisas. Quando você vê algum objeto rodando, é como se você imaginasse que existe um terceiro vetor que está fora do quadro que está rodando todo o quadro para você. Entende? É só isso. É só uma brincadeira que a gente faz para poder lembrar as coisas. Então, nas aulas anteriores, eu estava discutindo com vocês como definir uma coisa chamada movimento e como que eu meço essa grandeza. Eu comentei que cada medida de um movimento depende de um produto, que é a da massa vezes a velocidade. Então, toda essa física que a gente falou daqui para trás, ela está relacionada com uma física que a gente fala que é a física da partícula, que é a física que acontece quando um objeto anda em uma linha reta. Beleza. Agora, existe uma outra física que vocês vão ver que tem muita semelhança, que é a física das partículas que andam sobre uma curva ou sobre um círculo. Tudo bem? Vocês vão ver que tem muita semelhança. Vou tentar mostrar essas semelhanças para vocês. A primeira semelhança que aparece é na definição da quantidade de movimento angular. Em outras palavras, se antes eu media quanto de movimento que alguma coisa andava à sua frente, agora eu vou saber no dia quanto que alguma coisa está rodando. O primeiro exemplo que a gente faz é o exemplo para quebrar paradigma. Existem dois objetos desenhados aqui. Um está andando em uma linha reta em relação ao ponto. Tudo bem? E o outro está andando em uma linha curva em relação ao ponto. Entende? com o que que pareça, gente, esse que está andando na linha reta, além dele ter movimento, além dele ter a quantidade de movimento ou o momento que eu ensinei na nova sada, ele também vai ter uma quantidade de movimento que mede o quanto ele roda. Com o que que pareça, opa, eu vou tentar provar para vocês a primeira vez que eu fiz isso a turma se espantou. Mas foi a melhor maneira que eu inventei de tentar provar uma coisa que é difícil de ver. A gente só calcula. mas eu vou provar para vocês que a linha reta, o objeto também está rodando linha reta. A explicação que eu faço, bom, a sala tem uma geometria bem estranha, mas eu acho que vocês vão, acho que eu vou fazer, eu vou começar daqui para começar a provar. Seguinte, eu vou caminhar em linha reta, tudo bem? Olha, se, quando eu caminho em linha reta, todo mundo está vendo a minha face aqui, não está vendo? Mas quando eu começo a caminhar, vocês começam a ver a minha lateral e de repente, quando eu termino o cajeto, vocês estão vendo minhas costas, não é? Pense isso, que é muito semelhante a exatamente isso que eu estou fazendo. vocês começam a ver a minha face e eu começo a girar e vocês terminam vendo minhas costas. Vou começar a enxergar o que aconteceu? Vou repetir para que é mais devagar. Tá bom? Olha, vocês começam vendo minha face, caminho, e de repente, magicamente, eu não estaria rodando. Se eu não estou rodando, como é que vocês, vendo minha face, passam a ver minhas costas? Entende? uma outra maneira que você pode achar que esse fato miraculoso, de uma pessoa linha reta estar rodando, é pelo fato que o pescoço de vocês mexe. Mas isso é mentira, eu tenho uma câmera aqui, a câmera não está mexendo o pescoço. Se eu tiver uma foto no início e no fim, ela vai ver também minha face e minhas costas. Correto? Essa questão do pescoço é porque você é preguiçoso e não quer ficar olhando só com o olho acima. Eu queria tentar mostrar um pouco isso para vocês. A quantidade do meu perigo angular, ela não é uma... Como posso passar para vocês? ela não é uma quantidade, ela não é uma quantidade nova. Ela simplesmente é uma quantidade que se relaciona com aquela quantidade que eu falei, que eu usei até a letra P com vocês, que é a quantidade de movimento que a gente está acostumado. Aquele produto, massa, velocidade. Só que eu preciso acrescentar um outro termo. Eu preciso acrescentar o fato de que um objeto, ele passa sobre um certo ponto. Entende? E para calcular o quanto esse objeto está rodando em relação a esse certo ponto, eu invento uma cabeça simples, que eu simplesmente faço o produto da distância desse objeto até o certo ponto vezes a quantidade de movimento. tudo bem? É só isso. Se eu abrisse explicitamente isso aqui, basicamente o que você vai ter é um produto de distância vezes massa vezes velocidade. Só isso. Tudo bem? Só que aqui você tem que tomar cuidado. Eu, eu, inclusive, eu não vou nem o cuidado que eu vou ter, vou até botar aqui com uma linha azul. Qual o cuidado que você tem que ter? aqui eu não vou colocar Rzinho não, eu vou colocar Rzão. E o que que significa Rzão? O que significa Rzão? Eu geralmente estou definindo a Rzão como aquela grandeza que vai ser a distância que vai estar relacionada com um raio. Porque como eu vou estar trabalhando com movimentos circulares, eu vou estar trabalhando muito com raios. Entende? Então qual é a diferença? O produto aqui está com Rzinho vezes T. Rzinho eu chamei que é a distância do ponto até o objeto. E o raio vai ser a distância mínima que o objeto vai estar passando aqui, olha, em esse ponto. Tudo bem? Esse tipo de coisa não quero que vocês se assustem não. Dá para demonstrar muito bem que eu não comentei. Eu falei com vocês que essa grandeza aqui ela tem uma característica vetorial, tridimensional. Quando você vai calcular a fórmula dela, ela também tem uma outra característica. Ela tem uma característica que o módulo dela ela vai ter esse formato aqui, olha. A vezes B vezes seno de teta. Se você comparar a fórmula matemática do produto vetorial que é A vezes B vezes seno de teta, comparar a fórmula que eu coloquei aqui, você vai falar, professor, cadê o seno de teta? Você esqueceu de colocar esse seno de teta aqui. Eu não esqueci de colocar esse seno de teta. É porque a relação entre a distância Rzinho que eu estou dizendo aqui e o ponto mínimo vai estar relacionada exatamente com o seno de um ângulo, teta. Entende? Então, no fundo, no fundo, o seno de teta vai estar implícito. Vai estar implícito aqui dentro do significado. Então, o que eu quero falar? Em vez de eu trabalhar com fórmulas, eu estou trabalhando com significados. Tá bom? A definição formal eu tenho que falar para vocês. É distância vezes momento. Mas, na prática, o que a gente vai estar calculando vai ser a distância radial vezes o momento. Na prática, é isso que você vai trabalhar. Tudo bem? Se você não acredita, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Aqui, não é difícil de ver, vocês vão acreditar em linha agora. Olha. Bom, eu não estou trabalhando com o Rzinho e o P. O P não está relacionado com a velocidade. Então, o ângulo que eu vou estar olhando vai ser esse ângulo aqui. Tudo bem? Olha lá. Você não está formando um criângulo retângulo exatamente aqui? Se você olhar nessa perspectiva desse ângulo, o cateto oposto não é aquele que está relacionado com o seno. O cateto oposto é exatamente aquela distância que eu chamei de raio. E a hipotenusa não é exatamente aquela que eu chamei de distância. você faz rapidinho aqui. Seno de θ é igual ao cateto oposto que é o raio sobre a hipotenusa que é a distância. E aí você chega exatamente naquilo que eu estava afirmando. O raio está implicitamente relacionado com o seno de θ. Entende? Estou falando. De onde saiu isso? Foi daí. Na tática a gente trabalha com isso. Tá bom? Agora, existe uma questão que eu queria só comentar também. Para você poder calcular momentos andulares, essa linha reta ela sempre tem que estar passando fora do ponto que você está observando. Porque olha só, eu vou ter que infelizmente escolher uma única pessoa. alguém vai estar desfilegiado aqui. Quem vai ser a melhor pessoa? Você. Você não vai ver? Fábio. Fábio. Olha só, Fábio. Eu vou fazer a mesma experiência que eu fiz no início. só que diferentemente vou estar caminhando em direção à sua pessoa. Eu vou estar caminhando aqui e o Marcos ele vai me ver pela frente. Quando eu caminho em direção a você, ele vê minha lateral e depois termina e vê minhas costas. eu estou passando numa distância R dele. Existe um raio entre a gente. Entendeu? Então ele é capaz de calcular o momento angular. Ele pode simplesmente pegar o raio multiplicar pela massa e velocidade e calcular o momento angular. Agora você, em nenhum momento você ouviu esse movimento de giramento. Entende? Você simplesmente se manteve parado. A sua cabeça parada. Por quê? O que acontece? Quando você está numa linha reta só que essa linha reta aponta para um centro você não você não vai ter raio aqui. Você não vai ter momento angular. Entende? Todo todo objeto que estiver indo em direção à sua pessoa você vai ter momento angular zero. Então percebe como é que é chame? O momento angular é uma coisa relativa. Para ele eu tenho o momento angular. agora para o Fábio Marcos e Fábio para o Fábio eu tenho um momento angular zero. Agora para o Marcos eu tenho um momento angular diferente de zero. Mas é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Entende? Isso não é tão estranho não. Mesmo no caso do movimento mesmo no caso do movimento que me arreta isso já acontecia. Por exemplo você que está dentro de um ônibus em relação a alguém que está do seu lado você tem velocidade zero. Mas para o movimento do lado de fora isso já não é verdade. E essas coisas relativas já aconteciam e você já simplesmente não se acostumava. Aqui é um outro caso de relatividade. Uma pessoa que está de fora ela enxerga a pessoa fazer curva em relação a você. Agora quando eu estou em direção em linha reta a você não. Entende? Só para terminar aqui eu queria simplesmente afirmar para vocês que no caso de você fazer um movimento circular perfeito a fórmula R, P e rário máximo de velocidade ela fica igual fica idêntica porque nesse caso a distância vai ser igual ao rário. Então as fórmulas são as mesmas. tudo bem? Você vai calcular da mesma maneira ela é essa daqui e essa daqui. Tá bom? Então assim essa foi a primeira analogia que a gente tem. A gente cria uma coisa a partir do momento. Tá bom? Se você tem um pouco mais de memória você vai negar que do momento a gente chegava na força. só para elevar um pouquinho de vocês a força por definição era dp dp só para fazer uma vaga referência aqui. Tá bom? Então da mesma maneira eu posso construir uma coisa eu posso construir uma coisa que segue a mesma lógica do momento vamos lá essa coisa vai estar relacionada com torque o que é torque? Uma única coisa que eu consigo imaginar assim que tem a ver com o nosso cotidiano é quando você pega um pedal entendeu? Eu até pensei assim eu acho que fica mais fácil de enxergar se você em vez de pedalar a bicicleta você levanta você segura a bicicleta e pega no pedal e tenta rodar com a mão não com o pé mas tenta rodar com a mão o pedal né essa dificuldade que você sente está relacionada com o peso da roda que vai estar junto com a correia mas não é só isso existe uma coisa que está relacionada que eu vou estar explicando mais ou menos aqui as coisas quando você quer fazer força nas coisas você aprende que quando a coisa quando a coisa tem mais massa é mais força que você tem que fazer quando você quer fazer força para rodar alguma coisa aí a coisa muda por exemplo eu não imaginava que ia ter um instintor para me ajudar nesse aqui mas acho que vai ser uma boa por exemplo se você quiser se você quiser girar um instintor uma coisa pesada você vai fazer muito mais força girando assim do que girando assado é que aqui eu estou com 100 jeito mas calma aí acho que para a esquerda e para o cima girar um instintor assim não, não, não se a pessoa seria mais uma parece que foi usado porque está meio solto mas girar assim é muito mais fácil do que você girar assim entende? tanto que olha só eu nem consigo fazer direito o movimento entende? fica tranquilo você tem um vestido de lado é é que eu não tenho aqui uma vassoura uma vassoura fica mais fácil de enxergar mas o que eu estou tentando conversar com vocês é isso fazer esse movimento assim de girar é muito mais difícil do que fazer um movimento assim de girar mas o corpo é o mesmo entende? a massa é o mesmo então o que eu quero que vocês percebam aqui o modo como vocês querem girar tirar algo depende da força a força que você vai fazer depende do modo como vocês querem girar eu vou tentar mostrar aqui também é assim quando você gira quando você gira algo tentando quando você gira algo que está afastado do teu corpo é muito mais difícil do que você gira algo que está próximo do teu corpo posso achar como é que é muito mais fácil entende? vai voar em cima de vocês não entende? é muito mais difícil o que eu quero dizer é que parece que você ganha massa quando você afasta algo do centro de rotação você só está dividindo no raio exato exatamente proporcional então é o raio o raio é bom exato é isso aí entendeu? só que na hora de você calcular o que você chama de torque ou seja eu estou rodando alguma coisa o negócio estava parado e passou a rodar como você vai calcular isso que você chama de torque você tem que levar em consideração o raio isso aí basicamente o que você vai estar fazendo aqui mais uma vez eu 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 entendi no caso do torque você não tem tanta problemática não porque na maioria das vezes o raio e a distância vai ser a mesma entendi no maior caso dos problemas mas o que eu queria mostrar também é essa é mais uma como eu vou explicar eu tentei mostrar no exemplo prático um pouco essa dependência inversa com o raio entende? se você quiser ver vai mais um lado o torque ou seja eu tenho mais dificuldade para rodar quanto maior for esse raio maior vai ser o torque entende? uma outra maneira de enxergar isso vai estar relacionada aqui com o movimento do baralhinho só que eu vou existe existe outras coisas que eu quero falar antes é existe isso aqui também quando você quer quando eu joguei o corpo quando eu joguei o corpo para perto do do centro de rotação também existe uma outra coisa que acontece é o ângulo que você está fazendo também ajuda né porque que acontece se eu tiver segurando se eu tiver segurando a mesa assim ou tiver segurando a mesa assado esse ângulo que eu vou estar fazendo basicamente vai me ajudar a me aproximar do ângulo de rotação se eu quisesse com isso aqui acho que é mais fácil porque é mais velho pessoal opa quase que faço um acidente aqui você está louco para acontecer basicamente o que está acontecendo aqui é isso se eu quiser rodar assim eu tenho que cuidar minha maneira de facilitar isso é aumentando o ângulo rodar assim se torna já fácil se eu conseguir diminuir o ângulo mais ainda é muito mais fácil se eu conseguir jogar isso bem em cima da minha cabeça botar isso bem em cima da minha cabeça a facilidade aumenta mais ainda olha só como é que é fácil e é difícil assim entende isso aqui gente tem a ver com uma coisa que se chama distribuição de massa o que eu estou fazendo aqui é brincando na distribuição de massa quando você vai falar de quando você vai falar de um aumento de conservação de um aumento do lado você vai estar brincando com a distribuição de massa o que acontece com a distribuição